Seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Legal Estúdio, uma aula prática de solfejo utilizando o livro Pozzoli, dessa vez a segunda série, Compasso Binário. Então lembrando que no compasso binário o elemento que aparece, a figura rítmica, é a semicolcheia, onde você vai quebrar o tempo em quatro pedaços, solfejando assim, taca-taca, onde aparece a figura com a bandeirola. Então, sem mais delongas, vamos lá. Um, dois. Tá, taca-taca, tá e dois. Taca-taca-tá, tá e dois. Taca-taca-taca, tá e dois. Taca-taca-tá, tá e dois. Taca-taca, taca-taca, tá e dois. Taca-taca, taca-taca, tá e dois. Taca-taca, taca-taca, tá e dois. Taca-taca, tá e dois. Obrigado.